Uma informação do momento aí, Diogo? Vamos lá então, né? Porque o torcedor do Grêmio tá vendo Ferreira ir embora e o Atlanta United dos Estados Unidos é o seu destino. Ontem, o Atlanta United dos Estados Unidos, da Major League Soccer, entrou em contato com o Grêmio e fez uma notificação oficial de que pagará a multa do jogador. Muitos torcedores perguntaram, é um absurdo o Grêmio estar vendendo por este valor de 8 milhões de euros, se tinha uma proposta de empréstimo de 5 milhões. Vamos à lei, né? O Grêmio pôs uma multa de proteção ao jogador de 8 milhões de euros e o Atlanta está pagando a multa, ou seja, ele está cumprindo a lei. Ele notificou o Grêmio, vai depositar o dinheiro e o Ferreirinha está deixando o Grêmio para jogar na Major League Soccer. Quem confirma a informação de que o Grêmio ficará com apenas 50% do valor é o vice de futebol do Grêmio, o Marcos Herrmann. Ontem se falou muito que o Grêmio ficaria com 8 milhões, ou seja, a totalidade do negócio, mas a direção do Grêmio disse que vai ficar com apenas 50%. Ontem mesmo eu fiz essa correção à noite, né, que o Grêmio ficará com apenas 50% e uma outra fonte disse que não, que o Grêmio vai ficar com 100%. Então já há uma divergência nesse fato e outro embrólio acaba por acontecer. O certo é que o Ferreira não vai mais jogar no Grêmio e que ele não comparecia no CT há três dias e ninguém sabia. Ele também está saindo por causa disso, né? Pelas questões pessoais dele com o Grêmio, né? O próprio Marcos Herrmann disse ontem em coletiva que teve uma reunião com o Pablo Bueno, empresário do Ferreira, e não citou nominalmente, né, mas disse que é o representante, então o único representante que o Ferreira tem é o Pablo Bueno e que na reunião o Pablo pediu para que o Grêmio vendesse o Ferreira. Então me parece claro aí que essa proposta do Atlanta surgiu para bancar a multa e o Ferreira ir embora.